Esse é o canto do Arremon Costaricensis, conhecido como Ticutico da Costa Rica ou Pitacirco da Costa Rica. Essa é a espécie nativa da Costa Rica e do Panamá. Possui 20 cm de comprimento. Sua alimentação é de insetos e sementes. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.